Fala Galinha, fala eu, Vitor Cove, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, de vlog Esse vlog é muito importante, galera Porque eu tô no YouTube, galera Eu botei um vídeo aí de fashion Que eu entrei na nova fake, né, os terroristas Só que, galera, mano, os inscritos mandaram um bala no comentário Galera, olha quantos deslikes, quatro deslikes, não é muito, mas, né Dois, dois likes Os caras começaram aqui, mancadas Aí os caras, Rai Anderson, se inscreve também no meu canal, ok, ok Mano, assim, mano, mancou, velho, com nós Esse tag terrorista Mano, só porque eu entrei na fake terrorista, os caras mandaram um bala aqui no comentário, mano Olha isso, galera, lê isso, lê isso, galera Galera, se você tá vendo esse vídeo aqui, ó Que você escreveu, ó, o Iago Gamer Puta, não! Puta que pariu! Galera, é o Iago lá da fake, mano Da minha antiga fake Iago, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Já saí da... Galera, olha aqui o que eu... Ok, mano, relaxa, já saí Galera, já saí dessa fake Beleza, galera Já saí dessa fake Eu não sou mais dessa fake Por quê? Não por causa dos comentários Eu saí mesmo porque eu quis mesmo, galera Mano, galera Relaxa, quem escreveu o comentário Iago Gamer É... Assiste, Neto Gente, desculpa aí, mano É a única fake que eu achei legal Não legal Eu achei, né Me... Me... Forte Só que aí os caras começaram a me matar Matei eles Já era Galera Eu vou deixar os vídeos Vou mostrar o vídeo aí O vídeo pra vocês, galera Olha Os caras ficam muito loucos Muito loucos Mas relaxa Eu vou sair da fake Relaxa, galera Mano, tipo, galera Os caras começaram a mandar bala Aqui num negócio, meu Só porque O negócio era A minha fake Era do terroristas Mas relaxa, galera Relaxa Que eu já saí dessa fake Relaxa, galera Mas, galera Hoje ainda tem Sky Wars Então não percam Esse vídeo maravilhoso Que eu tô trazendo aqui pra vocês, galera E esse vídeo não é o horário De vlog, galera Beleza Só que eu trouxe Só pra mostrar pra vocês Aí os comentários Os caras mandaram bala, galera E quem mandou bala E o Iago Gamer Todo mundo que escreveu no comentário Pra galera me desculpar mesmo Beleza Eu sei que Pra vocês Nossa Pra vocês Vocês odeiam terroristas Eu também odeio terroristas, galera Só que A única fake Que eu achei boa, né Eu entrei Só que aí os caras começaram a me matar Ah, eu saí, galera Agora eu tô na fake do BBQ1, galera A fake é o... É o... É o... É... Não lembro agora Mas é alguma coisa BR, galera Beleza Então, se você não for inscrito no canal, galera Se inscreve Então, tchau Tchau